Fala galera! E aí, como vocês estão? Certinho? Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje quero mostrar aqui pra vocês todos os detalhes desta edição com o filme O Mistério da Ilha dos Mortos. Mas antes, roda a vinheta! Bom pessoal, O Mistério da Ilha dos Mortos é o volume 28 da coleção London. Uma coleção que está sendo lançada pela Um Filmes, parceira aqui do canal. E se você quiser adquirir a sua edição, eu já vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. E aproveite e utilize também o cupom de desconto, o Cinefilia10, pra você ter 10% de desconto nas suas compras acima de R$50. Olhem só aqui pessoal como ficou a arte da luva. Olhem só o mistério da Ilha dos Monstros. Numa ilha esquecida pelo tempo, o perigo está à espera. Olhem só como ficou aqui a arte da luva, a arte da lombada. Aqui na parte de trás, um filme aí de 1981, né? Ação e emoção numa aventura épica e inesquecível. Como é a história? Num leilão milionário, um aristocrata britânico arremata uma ilha isolada por 5 milhões de dólares, sem saber que ela era repleta de ouro, e encarrega seu jovem sobrinho de explorá-la, já que este, sedento por aventuras, quer provar o seu valor. O jovem reluta em se casar com sua namorada e só o fará quando cumprir seu desejo. Seu tio concorda em mandá-lo de navio numa expedição. Durante a viagem, o navio naufraga próximo de uma ilha misteriosa, habitada por incontáveis criaturas pré-históricas e ladrões de ouro. Olha aí a aventura, hein pessoal? Mais uma espetacular aventura baseada numa obra de Julius Verne. Peter Cushing, o astro dos filmes de horror e mistério produzidos pela Hammer Filmes inglesa, é visto em um de seus últimos papéis fantásticos no cinema, substituindo James Stewart, inicialmente sondado para estrelar esta coprodução entre Espanha e Estados Unidos. De extras, temos aqui o trailer original. Essa edição tem a dublagem, tem o áudio original em inglês e também a dublagem, legendas em inglês e português. A tela está no formato 1.66.1. É uma aventura de 105 minutos e a classificação é livre para todas as idades. Vamos tirar aqui então o estojo. A arte do estojo, olhem só, é igual, é igual aqui à arte da luva. A parte de trás também é basicamente igual, olhem aí. E aqui dentro, temos então a arte do disco. E agora pessoal, vou colocar aí então o menu, né, para vocês conhecerem e também já coloco um pedacinho aí do filme. Bom galera, olhem só aqui como é o menu. Temos aqui o play, né, para iniciar o filme, cenas, o trailer e aqui configurações. Então aqui a gente tem o áudio em português, né, tirar aqui as legendas. Eu vou vir aqui no menu agora e vou colocar um trechinho de uma cena para vocês conhecerem aí como está a qualidade, né, da imagem e também do som. Oh, foi bom encontrar todos juntos. Senhor Caldera, eu não quero incomodar o senhor, mas devo lhe falar muito seriamente sobre a conduta de seu sobrinho. Nós somos incompatíveis. Ele odeia minhas aulas. Odeia meu nome. Ele me odeia. Bom meus amigos, era isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não se esqueça de avaliar o vídeo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.